Já não passa nenhum carro por aí A China já faz parte de você Que tem ideias tão modernas E é o mesmo homem Que vivia nas cavernas Você Que tem ideias tão modernas É o mesmo homem Que vivia nas cavernas Todo mundo já tocou a Coca-Cola E a Coca-Cola já tomou conta da China Todo cara louca, tudo uma menina E a Palestina nunca atrás Sobrevido e esperenta Cidade cada vez mais violenta Tipo Chicago nos anos 40 E você cada vez mais violento No seu roupa pra dentro Ninguém fala com você Que tem ideias tão modernas E é o mesmo homem Que vivia nas cavernas E você Que tem ideias tão modernas É o mesmo homem Que vivia nas cavernas Que vivia nas cavernas Você Que tem ideias tão modernas É o mesmo homem Que vivia nas cavernas Você que tem ideias tão modernas É o mesmo homem que vivia nas cavernas